Portugal é um país europeu que tem uma longuíssima história, desde os primórdios, quando a Península Ibérica era habitada por diversos povos, incluindo celtas, romanos, suevos e visigodos. No entanto, foi durante a época da Reconquista Cristã que Portugal começou a se configurar como uma entidade política independente. A figura central nesse processo foi Henrique de Borgonha, membro da nobreza francesa, por meio de seu casamento com Tereza de Leão, filha do rei Afonso VI, rei de Leão, Henrique tornou-se o conde do Condado de Portucalense, uma região situada no norte de Portugal, entre os rios Minho e Douro. O Condado de Portucalense foi uma importante entidade política e é a base da formação de Portugal. Henrique e Tereza governaram o Condado de forma autônoma, estabelecendo uma administração local e promovendo o desenvolvimento da região. Eles foram responsáveis por fortalecer as estruturas sociais, econômicas e políticas do Condado. A partir desse território, o filho de Henrique e Tereza, o Afonso Henrique, liderou a luta pela independência de Portugal. Ele proclamou-se príncipe e posteriormente rei, estabelecendo as bases para a formação do reino de Portugal. Durante esse período, o Caminho de Santiago de Compostela desempenhou um papel importantíssimo na cultura e na história de Portugal, assim como também da própria Espanha. O Caminho é uma rota de peregrinação que, segundo alguns pesquisadores, se inicia na cidade francesa de Saint-Jean-Piedes-de-Portes, no sul da França. E tem seu destino final na cidade de Santiago de Compostela, na região da Galícia, na Espanha, onde, supostamente, estão enterrados os restos mortais do apóstolo Santiago. Ao longo do tempo, muitos cavaleiros ou peregrinos foram para a cidade de Compostela. Seguiam pelo caminho, passando pelo norte da Espanha, até chegar na cidade de Compostela, como já relatado. Reforçando os contingentes na Guerra de Reconquista, aumentando a pressão sobre os muçulmanos, mesmo atualmente milhões de peregrinos são atraídos de todo o mundo com o intuito de percorrer a rota em busca de significado espiritual e conexão com a história cristã. O que torna esse um dos caminhos mais percorridos pelos peregrinos, aventureiros ou mesmo amantes da história. Afonso Henrique, conhecido como Dom Afonso I de Portugal, enfrentou diversas batalhas em seu caminho rumo à independência. Uma das batalhas mais significativas foi a Batalha de Ourique, travada no ano de 1139. Nessa batalha, Afonso Henrique e suas forças enfrentaram cinco exércitos muçulmanos, numericamente muito superiores, obtendo uma importante vitória que reforçou sua autoridade e contribuiu para a formação de Portugal como um país independente. A independência de Portugal foi oficialmente reconhecida no ano de 1143, através do Tratado de Zamora, muito embora as negociações ainda tenham se prolongado por vários anos. Esse importante tratado confirmou a autonomia do Reino de Portugal em relação ao Reino de Leão. Com isso, Dom Afonso Henrique se tornou o primeiro rei de Portugal. A partir desse momento, Portugal expandiu seus domínios em direção ao sul, consolidando-se como uma potência marítima nos séculos seguintes. Com importantes descobertas e conquistas territoriais, os portugueses estabeleceram rotas comerciais pelo oceano, explorando novas terras e fundando colônias, contribuindo para a riqueza e a influência do país. Em resumo, Portugal é um país detentor de uma longuíssima história e a sua formação estaria relacionada a eventos históricos, como, por exemplo, ao casamento de Henrique de Borgonha com Tereza de Leão, ao condado de Portucalense, ao caminho de Santiago de Compostela, à própria liderança do Dom Afonso Henrique e à Batalha de Eurique. Esses eventos foram fundamentais para a formação do Reino de Portugal, o seu desenvolvimento e prosperidade ao longo do tempo. Esses marcos históricos moldaram a história e o desenvolvimento do país, estabelecendo suas bases como uma nação independente e influente. O Caminho de Santiago, por sua vez, desempenhou um papel significativo na espiritualidade e na cultura portuguesa. Assim como vocês viram, Portugal é um país de uma longuíssima tradição e de uma história fantástica, de grandes realizações e batalhas incríveis. Mas, se ainda falta algo para ser compreendido de uma forma melhor, procure ver as minhas outras videoaulas relacionadas a esses temas, a esses assuntos, como, por exemplo, as aulas que estão na playlist da Idade Média. Valeu, pessoal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho